Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu convido a você a se movimentar comigo. Bom, amores, então vamos lá. Vamos começar hoje a colocar uma possibilidade dentro dos dois movimentos que a gente já estudou. Então a gente começou a estudar isoladamente os movimentos de quadril relacionados à linha dos sinuosos e com isso a gente já começou a fazer os movimentos chamados oito egípcio e oito maio. Para quem está me assistindo pela primeira vez não deixe de conferir os dois primeiros vídeos anteriores para você poder saber do que eu estou falando de qual movimento que eu estou falando não perder a oportunidade de aprender esses dois movimentos para conseguir trabalhar esse exercício. Bom, então é o seguinte, nós vamos emendar o oito egípcio com o oito maio, mas como que a gente vai fazer isso? Nós vamos dar um tempo para cada movimento. Você vai dividir em dois movimentos, não é? Que é o oito egípcio e o oito maio. Então eu vou dividir quatro tempos para cada um. Nisso eu vou transformar um tempo de oito dividido em dois movimentos. Então você vai repetir quatro vezes o oito egípcio e quatro vezes o oito maio. Pode ser que esteja meio complicado, mas depois na hora de eu trabalhar aqui com vocês no movimento vocês vão perceber qual é realmente o foco e a emenda desses dois movimentos. Então vamos fazer assim, independente de qual movimento você for iniciar, seja ele o oito egípcio ou o oito maio, a contagem, o tempo vai ser o mesmo. Você só vai dividir quatro um, quatro outro. Então eu vou começar com o oito egípcio, tá? Vou começar aqui pelo lado direito. Então vamos lá, vou contar um, dois, três, quatro. Quatro eu terminei na perna esquerda e é por aqui, onde eu finalizei o oito egípcio, que eu vou iniciar o oito maio. Um, dois, três, quatro. Começando pelo lado esquerdo, pra ficar um pouquinho diferente, a mesma coisa, ó. Um, dois, três, quatro. Finalizei pelo lado direito e inicio o outro movimento. Um, dois, três, quatro. Deu pra entender? Quatro tempos, um movimento. Quatro tempos, o outro movimento. Agora eu vou fazer a contagem inteira, né? Pra vocês poderem entender qual é o propósito do movimento. Então vai ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Lado esquerdo. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Boa, meus amores. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, é só vocês me escreverem aqui abaixo dos comentários, que eu vou estar respondendo vocês. Não esqueça de dar o seu joinha, dar o seu like aqui nesse vídeo, se você gostou. Compartilhe com as suas amigas, principalmente para as que estão começando agora, dar os seus primeiros passos na dança do ventre. Se inscreva aqui no canal, pra você que ainda não é inscrita. Então é isso, meus amores. Um beijo super grande pra vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo. Namastê. E aí E aí